Imagens guardam sensações e momentos. E se elas trouxessem muito mais do que você espera? Imagens aéreas, profissionais e com finalização em ultra qualidade. Com a Lagoa TV é tecnologia certa e preço justo. A nova Previdência será justa para todos. Sem privilégios, ricos e pobres, servidores públicos, políticos ou trabalhadores privados. Todos seguirão as mesmas regras de idade e tempo de contribuição. Também haverá reforma do sistema de proteção social dos militares. Respeitaremos as diferenças, mas não excluiremos ninguém. E com justiça, quem ganha mais, contribuirá com mais. Quem ganha menos, contribuirá com menos ainda. O Supremo Tribunal Federal retoma hoje o julgamento da ação que pede a criminalização dos atos de violência e discriminação contra os homossexuais e transexuais. Ontem, o relator do caso, o ministro Celso de Mello, votou a favor da equiparação da LGBTfobia ao crime de racismo. O próximo a votar será o ministro Edson Fachin. Todo mundo conhece alguém que está acima do peso, mesmo praticando atividade física e mantendo uma alimentação equilibrada. Por causa de uma lesão muscular no ombro, há um ano Miriam recorreu à acupuntura. Há dois meses, tem recorrido às agulhas como uma aliada na perda de peso. Eu tomava remédio, emagrecia um quilo, dois, parava o remédio, engordava três, quatro. Então, eu estou mantendo, estou perdendo com saúde, sem tomar medicação. Biomédica especialista em acupuntura, além de explicar que as terapias alternativas, como ventosa terapia, aurículo, entre outras, não funcionam sozinhas. Elas precisam estar associadas a práticas saudáveis. Associadas a uma ioga, associadas a um pilates ou uma academia, a caminhadas, uma dieta elaborada por um profissional.